Eu vou falar um pouco sobre versão control. É código, é uma palestra mais ou menos técnica. Para quem não é programador, talvez não faça tanto sentido. E vou, no final, fazer uma associação disso com o nosso mercado corporativo atual. Como isso se encaixa na prática no nosso mercado hoje. E citar alguns problemas. Primeiro, é um preâmbulo para eu me apresentar e dizer o que vai ser a palestra. Meu nome é Sheldon, como vocês viram na apresentação. É Sheldon mesmo. Eu nasci em 1985. Sheldon Cooper apareceu em 2007. Então, eu não tenho nenhuma relação com ele. Não façam essa associação. Apareci antes. Não tenho nenhuma relação com o Big Bang Theory. Por favor, sem piadas. Quem que é o som? Eu trabalho, trabalhei com desenvolvimento de software por muitos anos. Mais de 10. Eu orbitei em torno de Linux. Comecei trabalhando com Linux. Desde o sistema operacional. Trabalhei com Python, Qt, C, C++. Tudo isso orbitando em torno de Linux. E trabalhei também com Bluetooth. Tenho patches na área oficial da Libi Blue Z. Se você usa o celular Android ou usou Linux algum dia, muito provavelmente você usou algum código meu. Atualmente, eu trabalho na Telefônica. Sou líder técnico da área de inovação. Trabalhei também na Conectiva e na Mandriva. Quem trabalha mais tempo sabe que foram empresas que trouxeram Linux para o Brasil. Trabalhei também no Instituto Nokia de Tecnologia Dígito. E também fiz dois side projetos que acabaram dando meio que certo, que é o Tarifa de Táxi e o Rover Pix. O Tarifa de Táxi, como o nome diz, é um sitezinho só para você calcular a sua tarifa. Nada demais. A gente já tem mais de 10 milhões de visitas. E o Rover Pix é um projeto que eu comecei com os colegas para aproximação de fotos. E começamos em fevereiro do ano passado e já temos mais ou menos 500 mil fotos processadas. Ele não anda por si só ainda, mas eu acho que está no caminho. Bom, no final eu vou colocar esse slide de contato de novo, mas quem quiser me contatar tem o meu site e o meu e-mail. Não sou muito adepto de Facebook, Twitter e essas coisas, então vou ficar devendo essa. E também comecei a fazer consultoria nessa área de gerenciamento de código. Justamente porque eu vi quando vim para o mercado comparativo que isso é uma necessidade aqui. Então vamos lá. Para quem que vai ser a audiência dessa palestra? Basicamente, developers e mantenedores de código. Não é uma palestra se você é um engenheiro que faz o ML, que quer fazer processo, esse tipo de coisa. Não, ele é voltado para developers e mantenedores. É um foco bem técnico. Sobre o que vai ser essa palestra? Sobre gerenciamento de código. E quando eu falo gerenciamento de código, é gerenciamento de código. Não é backup de código e nem armazenamento de código. Por quê? Quando você envolve uma ferramenta de controle de gestão, tipo Git, Subversion ou qualquer coisa, as pessoas não dão muita atenção a isso. Elas simplesmente fazem seu commit e o código é salvo em algum lugar mágico e ninguém está nem aí. Eles simplesmente armazenam em fase backup. A ideia não é essa. Eu vou falar de gerenciamento de código. Bem grandão. Gerenciamento de código. Então vamos ver algumas coisas relacionadas a isso. Por que gerenciamento de código? A gente, ou assim, assumindo que o público é de developers e trabalha em soft house, nós, a gente tem um único produto que é software. Você pode chamar esse produto de qualquer coisa. Ah, é uma gestão de vendas, é um aplicativo de fotos, qualquer coisa, mas é software. E sendo software, para esse software ter qualidade, o código precisa ter qualidade. O código é o cerne de software e não tem muito como discutir isso. Então eu coloquei esse exemplo. Ali à direita, uma receita médica, no qual você quase não entende nada do que está escrito. Acho que todo mundo já passou por isso. E à esquerda, uma caligrafia melhor. Quando eu falo de gerenciamento de código, é isso que eu quero dizer. Eu quero entender alguma coisa, depois de entender que essa coisa já falou a nós. Eu quero ficar me matando para tentar descobrir o que aquele desenvolvedor estava fazendo nesse código. Alô? Estou aqui de microfone, espero que agora vocês me ouçam. Que dê para entender. Então vamos lá. Sobre o que eu vou falar tudo isso? Teve o preâmbulo, que a gente já conversou, foi só uma introdução. Eu vou falar... Eu quero discutir, gerar uma discussão aqui, quando você aplica o controle de diversão às corporações. Mas a gente não tinha... Eu não tinha como saber exatamente o público que estava aqui. E eu vou ter que dar alguns conceitos básicos de controle de diversão. Então, se você já sabe, eu peço um pouco de paciência para a gente nivelar todo mundo na mesma. Senão eu não vou conseguir gerar a discussão que eu pretendo gerar. Eu deixei uma área de perguntas para o final. Mas quem quiser parar a qualquer momento e perguntar, pode parar. Eu até prefiro. Então, conceitos básicos. Quando você fala de gerenciamento de código, eu falo basicamente três coisas. Code sharing, tracking changes e bracing. O que significa cada coisa dessas? Code sharing como não, pode dizer. Eu tenho um código na minha máquina, eu preciso compartilhar esse código. Se eu não compartilhar esse código, esse código não é nada. Eu não vou conseguir trabalhar numa equipe. Eu vou trabalhar sozinho. Então, esse é o nosso, é o primeiro problema que o gerenciamento de código tenta resolver. Então, vamos lá. Qual que é, vamos definir algumas coisas. O primeiro é o repositório, né? Repositório é onde, é uma espécie de lugar central onde todo mundo concorda que o código vai ficar lá. E o segundo conceito é o working copy. Deu algum problema aqui? Bom, o working copy é basicamente a cópia individual do desenvolvedor. Então, se eu estou trabalhando com mais três pessoas, eu acesso o meu repositório e cada um de nós, dos três desenvolvedores, tem a sua cópia principal. São conceitos muito básicos, provavelmente todos vocês já sabem, mas vamos deixar tudo definidinho. Antigamente, quando eu digo antigamente, as coisas evoluem, né? Então, a nossa primeira tentativa de resolver, de trabalhar com código compartilhado, numa equipe, várias pessoas, foi o file sharing. Que é basicamente um repositório, onde estão todos os arquivos e todo mundo acessa esse repositório ao mesmo tempo. Isso é uma realidade até nem tão pouco tempo atrás assim. Então, como é que funciona isso aqui? Tem um repositório e as duas pessoas abrem o seu editor acessando diretamente o arquivo. As duas lêm para carregar no editor e uma escreve. Cada um edita seu código e uma escreve. Quando a outra vai escrever, como as duas estão com o editor aberto ao mesmo tempo, você sobrescreve o que a outra pessoa fez. É basicamente assim, duas pessoas abrindo um arquivo ao mesmo tempo. Não tem segredo. Não foi muito... Não demorou muito para todo mundo ver que isso era um problema muito sério. Então, temos que bolar outra maneira. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Vamos usar a seguinte técnica. Lock, Modify e Unlock. O que significa? Continuo trabalhando com o meu repositório. Continuo a todo mundo acessando esses arquivos diretamente no repositório. Só que quando eu quero escrever, eu faço um lock nesse arquivo. Quando eu faço um lock, ninguém mais pode escrever nesse lock, nesse arquivo, até que eu desloque ele. Ou seja, não vou mais ter o problema de sobrescrever esse arquivo, porque ele vai estar alocado. Só que isso gerou um outro problema. Qual que é o outro problema? Eu tenho 10 pessoas trabalhando no mesmo arquivo, no mesmo repositório. Se três tentam trabalhar num único arquivo, na classe pessoa, na classe principal, só uma vai conseguir trabalhar, né? Porque as outras não podem trabalhar enquanto esse arquivo estiver alocado. Então, ele resolveu um problema de sobrescrever código, mas criou outro que é ninguém consegue trabalhar ao mesmo tempo. E a gente veio, então, para uma abordagem um pouco mais moderna, que se chama Copy, Modify e Merge. Que continua tendo um repositório central, um repositório em que todo mundo concordou que é onde eu deixo armazenados os arquivos. Só que em vez de escrever diretamente nos arquivos, eu copio todo esse código para a minha máquina. Lembra da WorkCopy, que a gente falou no primeiro slide. E modifico. E na hora de enviar, o gerenciador de código verifica se esse arquivo é mais atualizado ou não. Se não, ele faz o Merge, ele junta as modificações que eu fiz nesse arquivo principal. Alguma dúvida até aqui? Ok. Como que isso funciona? Aí veio para uma coisinha chamada Patch. Acho que quem é desvendor, todo mundo já viu, mas vamos falar dele aqui. Por algum motivo não está aparecendo o que é escrito em verde. Bom, aqui tinha um patch e tinha a parte adicionada do meu arquivo em patch em verde, só que não está funcionando. Tem algum protetor branco ou alguma coisa assim? Tem algum protetor branco ou alguma coisa assim? É, infelizmente não vai dar para ver. É que está faltando a cor verde, né? É, infelizmente não vai dar para ver. O que eu estava tentando mostrar é basicamente o seguinte, eu tenho duas versões de arquivo, né? O primeiro aqui, que tem uma estrofe dessa música, e o segundo arquivo, que é o arquivo após a minha modificação, que tem a segunda estrofe adicionada. No patch vocês poderiam ver que eu teria aqui, essa segunda parte aqui, como uma adição ao primeiro, ao primeiro, ao primeiro estrofe. Ou seja, eu estou pegando um arquivo, e outro arquivo vendo a diferença e fazendo um merge desses dois. Basicamente, esse segundo arquivo aqui, ele é o merge do primeiro, mais o meu patch que, infelizmente, vocês não estão vendo. Vou seguir, senão a gente não vai. O segundo problema é fazer tracking das mudanças, né? Eu preciso saber, eu como mantenedor do meu código, ou como desenvolvedor, eu preciso saber o que que foi, o que aconteceu nesse código, né? Se eu sou um team leader de uma equipe, e eu preciso, e tem vários desenvolvedores fazendo modificações, para eu ter certeza, para eu garantir aquele código, eu preciso saber o que está acontecendo. Basicamente, essas são as tracking changes. Falando um pouquinho de história também, os primórdios de tracking changes é basicamente isso aqui. Eu acho que alguém já trabalhou com esse esquema, você basicamente faz um backup do seu código pela data, faz um zipão, armazena tudo em um lugar, e é isso, né? Esse, digamos que é a modo mais primitivo de eu fazer, traquear as minhas mudanças, né? Mas não é muito prático, né? Eu não tenho nenhuma informação aqui associada, a não ser a data. Aparece o nosso patch capenga de novo. E... Bom, mais para frente eu tenho exemplos de patch, a gente vai poder ver. Aqui é novamente o que eu falei antes, eu tenho a versão 1 do arquivo, e a versão 2 do arquivo. Basicamente eu posso, assim, eu tenho um arquivo em primeira instância, faço uma modificação, tenho uma segunda versão desse arquivo. Que vai, de encontro, a nossa segunda, assim, a segunda evolução de traquear as mudanças, que é... Versões por arquivo, né? Então eu tenho o arquivo makefile, que está na versão 1.1, mas vai ter a versão 1.2, versão 1.3, e a mesma coisa para os seguintes arquivos de código, tá? Essa... Essa técnica aqui já não é também tão antiga, mas, se alguém tem um pouquinho mais de experiência aqui como desenvolvedor, sabe que o CVS trabalhava dessa forma. Ela é uma grande evolução para as datas, mas ela gerava muito conflito. E, às vezes, uma modificação que você faz, você precisa fazer mais de um arquivo. Então aqui começa a ficar um pouco complicado isso, né? Então a gente evolui por uma segunda... por uma segunda maneira, que é fazer snapshots do seu repositório inteiro. Então eu tenho uma versão 0, né? Não tenho nada, e adiciono meus primeiros arquivos. Eu tenho uma versão 1 desse snapshot como um todo. Não estou falando de arquivo, eu estou falando de tudo. Todos os arquivos, né? Então se eu fizer uma modificação, ou seja, se eu adicionar um patch, que seja um único arquivo, o meu repositório inteiro ganha uma nova versão. Isso resolve muitos problemas, no sentido de que quando você tem uma modificação num código, você garante que aquela versão equivale ao seu código inteiro, e não a uma única modificação de arquivo. E fica um pouco mais fácil fazer merge de branches. Nós temos o commit, que é uma... Para fazer tudo isso possível, a gente chega no commit. O commit nada mais é do que um patch, que vocês viram parcialmente já, né? É que o patch, ele tem a minha modificação, né? É basicamente apenas uma modificação, algo a mais que eu adiciono. Mais algumas informações. Por exemplo, quem é o autor desse... 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 desse commit. A data e uma breve explicação do que foi essa mudança. Tá? Juntando todas as informações, o patch e mais as informações, eu tenho um commit. Tá? Aqui eu tenho exemplos de código, mas eu acho que não está dando para ver, porque está voltando verde no projetor. É... mas conseguem ver a mensagem de commit, certo? Que significa que eu estou fazendo duas modificações num único commit. Isso é muito ruim, porque... o commit, ele tem que ser atômico. Ele tem que representar uma única e exclusiva mudança nesse código. Por quê? A gente é programador. A gente sabe que qualquer código que a gente inclua, a gente inclui junto com esse código um bug. Então, às vezes, você precisa querer remover algo que dê um efeito colateral indesejado e você quer remover só aquilo. Se você tem duas mudanças, duas modificações, nesse último commit, nesse único commit, você não vai conseguir remover somente o que causou problema. Você vai dizer o que causou problema e mais... e algo mais, tá? É... Outra coisa que é muito importante nisso, nesse... no commit seratômico, é que eu preciso... é, aqui é o exemplo do código já consertado, vamos dizer assim, o commit consertado. Essa... essa... essa apresentação está disponível no Prezi, depois, se alguém quiser olhar os exemplos de código, para... está público, qualquer um pode ver, para quem não consegue ver aqui. é... bom... basicamente, aqui, eu tenho esses dois commits não atômicos e eu consertei ele, um exemplo positivo deles, transformado em três mudanças atômicas. por que, fora, eu não poder remover esse código, esse problema sozinho, tem outro... o segundo problema que gera o commit não atômico, que é o change log, que aí a gente começa a entrar, mais ou menos, no que eu quero falar aqui na palestra. O change log, basicamente, ele vai dizer, ele vai dar um histórico, sem eu precisar olhar o código, de todas as modificações que ocorreram nesse código em determinado período. Para quem mantém o código, essa é a coisa mais importante que existe, por que, eu não tenho como olhar modificação por modificação, até saber o que aconteceu, até o que causou esse bug, qual commit introduziu um bug, em qual commit, em qual commit, essa, uma determinada feature passou a existir. Eu, basicamente, como mantenedor desse código, vou olhar o change log. E o change log tem que me dar informações suficientes para encontrar o que eu quero, sem precisar abrir código. Então, aqui a gente tem, ainda no problema de tracking changes, um exemplo de um change log que não é perfeito. Quem está conseguindo enxergar, vai ver que eu tenho algumas mensagens, removendo um warning do meu código, adicionando uma função para mostrar mensagens, e lá no meio, aqui, eu tenho uma mensagem escrita fixing bug. Ok, eu sei que era um bug que havia nesse código, eu estou corrigindo, mas eu não sei que bug que é, eu não tenho como saber, eu não tenho como descobrir. E aqui, mais exemplos, bug fix, fixing bug, bug fixing, não me traz informação alguma. Apesar de ser um comit, de o cara estar descrevendo que estou corrigindo um bug, não me traz, eu preciso saber qual bug, senão não tem como saber se determinada coisa está corrigida ou não. Então, o maior exemplo que nós temos, a maior dica que a gente tem para escrever change log, é por que eu fiz aquilo, e não o que eu fiz. Então, o exemplo é bem, o exemplo é bem claro, se desse para enxergar aqui, um comit, que basicamente muda, é um if que está errado, e um exemplo de change log ruim, que é simplesmente dizer que eu estou alterando o if. Ok, eu estou vendo isso no código, mas eu não sei por que que eu estou alterando isso no if. Então, eu vou usando a dica do porquê eu estou descrevendo, estou alterando esse if, por que ele causou um bug em determinada situação, por causa de determinada coisa, por causa de um número errado, de uma checagem errada. Então, eu preciso descrever por que eu fiz essa mudança. Isso é muito importante, tanto para o mantenedor do código, quanto para novos desenvolvedores que estão chegando nessa equipe, inclusive você mesmo, porque você não consegue se lembrar às vezes de uma mudança que você fez há seis, sete meses atrás. E o change log vai te ajudar nesse sentido. aqui eu tenho o mesmo change log mostrado no GitK, que é uma ferramenta para visualizar change logs. Aí vocês conseguem ver mais ou menos o que está escrito aqui, só que em uma ferramenta gráfica. essa ferramenta a gente vai ver várias vezes durante a palestra e ela acaba sendo muito útil para quem está fazendo essa manutenção. Muito bem. Brunchings, eu vou dar só uma pincelada muito rápida, porque eu acho que é um conceito já bem difundido, ninguém vai ter problemas com ele. Mas, basicamente, eu tenho a minha árvore principal, no qual eu estou desenvolvendo, e, às vezes, eu quero fazer alguma modificação sem alterar a árvore principal. Então, eu abro um branch para a minha feature, faço e depois pego essa feature e coloco no meu master, no meu branch principal de novo. Conceito bem simples para você não... acabar estragando o seu código quando a modificação é muito grande. E, uma maneira muito comum de as pessoas fazendo branches é ter meu branch estável, branch de desenvolvimento e branch de testes, né? Acho que quem trabalha na área já viu isso daí em algum momento. Foi muito rápido mesmo, só para a gente refrescar a memória. E daí a gente já começa a entrar em duas... em uma... em alguns paradigmas de controle de inversão, né? O mais comum, até alguns anos atrás, é o paradigma centralizado, que, basicamente, eu tenho o meu repositório central e todo mundo checa nesse repositório, faz update, faz commit e tal, né? Os exemplos mais claros, mais comuns, desse tipo de paradigma é o SVN e o CVS, que são bem conhecidos, né? Só que ele apresenta alguns problemas, né? Esse aqui é só um deles. Mas, o principal, talvez, é a total dependência do servidor. Então, se você está na sua casa, ou você está trabalhando remotamente, ou, sei lá, a Amazon cai, né? Como já aconteceu, você fica totalmente sem possibilidade de trabalhar, porque você não consegue fazer um único commit, você não consegue fazer nada. E o que o seu vizinho está fazendo, você também não vê, tá? Ele tem um segundo problema, que ele não lida tão bem com merges, mas a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Também estou só pincelando, senão a gente não vai chegar no fim. E a gente entra no segundo paradigma, que é a contradiversão distribuído, né? O que que é distribuído? No paradigma distribuído, eu não tenho o conceito de repositório central. Eu tenho todas todas as entidades nessa rede têm a mesma hierarquia, né? Então, eu tenho a minha cópia local, a minha working copy, como nós falamos no início, ela tem exatamente a mesma hierarquia do meu vizinho, do outro vizinho e do que está no servidor, né? Não tem, não existe essa separação. Pode parecer estranho pra quem não está habituado com o Git ou o controle de versão distribuído, mas é isso mesmo. Então, a gente resolve aquele probleminha lá se uma entidade da minha rede cair, ou que seja o que a gente intitulou servidor, não tem problema, todo mundo consegue trabalhar nas suas casas ou nos seus computadores e compartilhar essa informação entre seus pares. O maior exemplo de controle de versão distribuído é o Git, mas temos outros, Art, Bitbucket, Mercúria, ou sei lá, tem vários. O principal, eu acho que quem trabalhou muitos anos com o Subversion, o CVS ou ferramentas centralizadas, eu notei que tem uma dificuldade de entender esse paradigma do sistema distribuído, que eu basicamente tenho duas ações distintas, uma é o commit e uma é o share. Por exemplo, se você usa o Subversion, o CVS, o SVN e você faz um commit, isso é automaticamente jogado no servidor. Isso causa um, para quem nunca usou o Git, ele causa um estranhamento, porque você faz um commit e nada acontece. Mas é fácil de entender se você pensar que são duas ações completamente separadas. Uma ação de commit, com a qual você aplica essa modificação no seu código e uma ação de share, que é quando você joga essa modificação para que o mundo veja. Em outras palavras, eu modifico, eu altero o meu código e depois eu sincronizo. A gente pode trabalhar das duas maneiras, tanto share como sincronizar. Por que eu fiz essa, por que eu usei esses termos diferentes? porque quando você começa a trabalhar com o Git e tem muita experiência em subversion, você acaba indo para um conceito centralizado. Você acaba armazenando tudo no GitHub e na hora que você quer puxar essas modificações para você, geralmente, eu percebo que as pessoas usam o Git Pool para puxar essas modificações. Por que? Porque o Git Pool ele faz tudo, ele puxa as modificações e aplica. Ele engloba essas duas ações distintas em uma só. Justamente porque a gente está muito habituado a trabalhar com o servidor central. Aí eu começo a entrar um pouco no Git. Só vou dar uma introdução bem rápida no Git, uma historinha. Quem criou o Git foi o Lino Stoverdus, que foi o mesmo o cara que criou o Linux e ele criou o Git justamente porque ele estava insatisfeito com as ferramentas que existiam na época. Ele trabalhou há muito tempo com um controle de versão distribuído chamado Bitkeeper que ele gostava mas era pago e tinha uma série de problemas. E as alternativas livres da época nenhuma serviu ele considerou que serviu que era o Subversion, o CVS, o New Whatever. Como foi ele que criou e foi para resolver um problema específico que era eu quero gerenciar o meu código Linux que é com o que eu trabalho. Ele criou essa ferramenta pensando nesse trabalho que ele faz, ou seja, com as necessidades que ele precisava. Que basicamente era que esse código fosse distribuído, que esse código pudesse trabalhar offline e que ele pudesse continuar usando as ferramentas que ele sempre usou que foi o e-mail. então eu posso mandar patches por e-mail não preciso estar associado a nenhuma árvore kit de aquática tão distribuída que é. E também ele reclamava que nenhuma ferramenta sabia fazer merge direito e ele também focou nessa questão do merge. Bom, eu coloquei como exemplo um patch típico da comunidade open source que é basicamente enviado por e-mail. Então esse é o caso de uso principal. Às vezes você faz isso numa empresa numa comparação que tem um servidor como o GitHub por exemplo todo mundo acha esquisito. Mas esse foi o caso de uso primário. Também o Git eu sempre gosto de mostrar o GitKar é a ferramenta gráfica padrão do Git vamos dizer assim. Quem conhece o GitKar? Beleza. Quem já usou o Git? É bem o que eu imaginava. A gente fica tão às vezes dependente das ferramentas que as empresas oferecem que a gente acaba não conhecendo as ferramentas do próprio Git. E uma delas é o GitKar. Nenhuma é pior que a outra mas é só a constatação de uso. O GitKar eu vou realmente eu vou claro ter aqui o meu changelog que foi aquele que a gente falou lá no início no qual eu tenho o sumário de todas as minhas modificações eu não sei se está dando para ver direito mas é basicamente um sumário aqui desse lado quem fez a modificação é a data é um changelog ponto. Se eu selecionar algum commit aqui nessa parte de baixo eu consigo ver o meu patch o meu commit o commit encapsula um patch então eu tenho exatamente a minha modificação aqui e eu consigo gerenciar essa mudança ou esse código muito facilmente foi por isso que eu quis bater naqueles pontos iniciais só para a gente todo mundo saber do que a gente está falando como eu falei o Git foi colocado foi criado com o intuito de ser distribuído e resolver o problema do InnoStormals ele acabou resolvendo o problema de muita gente mas era esse o intuito e o que eu quero salientar é que o Git ele é tão distribuído mas tão distribuído que eu não preciso ter nenhuma associação a nenhuma árvore e a nenhum repositório o Git ele basicamente trabalha com dois conceitos que é o merge e o patch e ponto então ele gerencia patches então eu pego aquele meu patch que a gente viu lá no início eu posso mandar esse meu patch por e-mail não tenho nenhuma associação com nenhum repositório e o mantenedor desse código pode pegar esse e-mail da forma como ele chegou e incluir ele na Biafra então assim ele é realmente muito distribuído bom só voltando a falar do distribuído e eu quero introduzir o distribuído não é só ele não é só benesses ele tem seus benefícios também é justamente aqui que eu vou falar esse slide vocês lembram se alguém cair da minha rede do meu time eu continuo podendo trabalhar mas isso gera outro problema que é o seu IP pessoal muda você desliga o computador você enfim você não fica ali mantendo o seu código o tempo todo então a gente então a gente então foi criado o conceito de repositório público que é basicamente emprestar o conceito do repositório central para eu deixar código lá compartilhado porque unicamente eu não quero manter meu computador no lugar o tempo todo basicamente é isso porque meu IP muda mas não é porque aquele aquele servidor ele é importante na rede não ele é só para eu charear código então essa é a razão ok voltando aquilo que a gente falou que são duas ações distintas ou seja eu faço o meu commit na minha própria no meu próprio repositório e depois eu chareio se eu quiser e quando eu quiser aí a gente chega já está se aproximando mais da nossa realidade que é começou a surgir de serviços para fazer isso seria muito complicado você subir uma máquina subir um servidorzinho git ou um servidor ssh distribuir usuário para todo mundo seria muito problemático então algumas pessoas viram uma oportunidade aí e resolveram construir o seu serviço de repositório público foi aí que surgiu eu acho que o GitHub é o mais famoso dele mas tem diversos outros gitórios o BitPocket e outros então eles vieram resolver esse problema que é de xarear código repositório público eles não estão ali para armazenar código é aquela diferença que a gente falou no início agora a gente começa a entrar na parte um pouco mais polêmica da nossa palestra polêmico que é voltando o conceito eles são repositórios para públicos para xarear e não para armazenar mas daí chega a nossa corporação cheia de regras cheia de meu código é meu eu não vou compartilhar com ninguém e eu preciso manter isso eu preciso garantir eu preciso de segurança enfim cria um monte de problemas cria um monte de situações que esse o gestor do código tem que tem que cumprir e começa a centralizar esse código em algum lugar ou seja a gente teve todo um trabalho de sair de controle por data controle de arquivo depois versionamento de código versionamento snapshot distribuído que é o dá uma esvenda aí chega alguém e fala assim não agora o código é centralizado tudo tem que estar aqui nesse servidor e a gente começa a ter os problemas que a gente deixou de ter com sistemas centralizados e passa a ter todos eles novamente simplesmente porque nós queremos deixar o código centralizado não sei por que razão tá então voltando ao meu o GitK eu trabalho como como mantenedor de código então pra mim é importante que esse código esteja legível que esse chandelog esteja fácil de visualizar mas quando você trabalha com repositórios centralizados em cima de uma herramienta distribuída ao invés de ter esse chandelog bonitinho eu acabo tendo esse chandelog aqui como é que eu vou gerenciar o meu código se aqui eu consigo ver comit por comit o que aconteceu o que horas da onde ele veio né nós temos aqui claramente uma uma um edge né eu consigo ver tudo o que está acontecendo só de bater o olho aqui como é que eu vou fazer isso aqui tá foi assim dessa imagem que eu tive a ideia dessa palestra foi dessa imagem que eu senti a necessidade de compartilhar isso com mais pessoas eu como mantenedor de código eu não consigo manter código se ele estiver assim e eu acho que ninguém consegue sinceramente eu não tenho como saber veja esse comit aqui se eu quiser remover algum bug algum comit que não me interessa eu não tenho como eu sequer não tenho como saber o que veio da onde mais um exemplo aqui essa é um código típico é um repositório típico eu tenho diversas árvores provavelmente uma para cada feature e lá no final eu resolvo que eu vou lançar uma versão e eu junto tudo numa coisa só eu entendo a razão de você separar uma branch para cada feature isso vem é uma herança de código de sistemas centralizados mas o git não precisa ser assim e dessa forma eu não consigo saber de onde vem as coisas é impossível é simplesmente impossível aí eu introduzo um outro conceito do git que se chama comit de merge toda vez que eu faço um merge eu o git obrigatoriamente me lança me cria um comit de merge então eu tenho aqui a minha árvore principal e o meu branch e quando eu resolvo fazer merge ele junta os dois através de um comit de merge esse comit de merge que são basicamente essas bolinhas aqui que geram essa bagunça toda aí eu introduzo um outro conceito que é o rebase que eu dificilmente vejo as pessoas usando das pessoas que já usaram o git aqui quem mais ou menos já usou o rebase eu tenho uma pessoa o que que eu faço o rebase ele basicamente faz a mesma coisa que o merge eu pego dois branches e junto eles num só só que em vez de fazer um comit de merge que deixa explícito esse merge ele 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 prioriza a história ou seja aqueles dois comits que eu fiz aqui ele basicamente joga para cronologicamente depois do meu último comit isso faz com que eu gere aquela árvore mais bonitinha e não a árvore toda bagunçada aí eu estou tendo que acelerar um pouco porque senão não vai dar tempo eu entro para um segundo conceito que é o git pool quem já usou o git pool aqui? quase todo mundo porque o git pool ele basicamente é um ele é uma gambiarra que ele faz ele junta aquelas duas ações que a gente tinha commit e merge commit e share numa única só então o pool basicamente ele faz um fetch do código e depois faz um merge ou seja todo e qualquer pool que eu faça eu gero um commit de merge cada commit de merge que eu incluo no meu repositório eu gero aquela baguncinha lá então o pool basicamente gera isso daqui deu para entender? o pool ele é um atalho para fazer duas ações que são distintas e o rebase gera a árvore bonitinha por quê? porque ele junta as coisas cronologicamente só fazer um disclaimer aqui esse é um assunto realmente bem polêmico se você começar a participar das discussões você vê que tem gente que defende o merge piamente e tem gente que defende o rebase piamente eu sou da turma que defende o rebase porque para mim o histórico é importante eu mantenho o código para mim é importante que o código seja mantenível seja passível de ser gerenciado aí entramos para uma terceira coisa polêmica voltando ao conceito de repositório público e eu estou concentrado no GitHub mas é porque é o mais conhecido mas é qualquer serviço de repositório público o GitHub não tem nada de pior do que os outros pelo contrário eu acho que ele é muito bom mas ele veio resolver o conceito de chariar código e não de centralizar código e o GitHub tem uma feature que todo mundo adora que se chama pull request o que é pull request? eu basicamente eu fiz um um commit e eu falo para o mantenedor mantenedor eu tenho um commit novo mergei aí aí esse mantenedor vai fazer essa análise desse código e vai aceitar esse pull ou não só que como o próprio nome já diz pull request é um pull ele é uma gambiarra ele vai fazer duas ações numa só e vai gerar aquela baguncinha toda lá que a gente já conhece e é basicamente essa mensagem que eu queria passar foi muito corrido mas eu tinha que terminar e essa discussão que eu queria gerar nas pessoas você que é desenvolvedor você que mantém código como importante é para você ter esse chat log limpo e gerenciável versus eu quero usar uma ferramenta gráfica que eu aplico apply e gera uma bagunça que ninguém depois nunca vai nem olhar será que você está gerenciando seu código será que a sua empresa que entrega software está dando a devida atenção ao CEN do software que é o código é essa a discussão que eu queria ter e quem tiver questões por favor faça agora oi 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 E, por mais que você versione o código, o Barcelona tem que ter na sua máquina, os comites que você faz lá no mercado, você faz no servidor, na carreira, na descrição, lá propriamente dentro do governo. Mas esse saldo, dá um comite internamente, uma bugada, o importante é que você pode lidar com ele. Sim, eu concordo com essa abordagem. Ele basicamente falou que, na empresa que ele trabalha, decidiu-se que o comite só valeria se estivesse no servidor central, é isso, né? Então, basicamente, isso funciona desde o início também, dessa forma, só que você, basicamente, de todas aquelas entidades ali, que são iracamente iguais, para ter uma ordem, você tem que eleger um deles para ser a base, para ser o main. Por exemplo, se falar em Linux, você tem milhões de repositórios Linux, você tem milhões de versões, mas qual que é a versão, entre aspas, oficial? É a versão do Linux Torvalds. Basicamente é isso. Só que você está elegendo o servidor da sua empresa e não a máquina de alguém. Mas, basicamente, é isso. Sim, eu concordo com essa abordagem. Eu só não concordo com o fato de as pessoas não sincronizarem entre si e só dependerem do servidor. O servidor está lá para compartilhar o código, não para armazenar. Certo? Você pergunta, são duas ações, o VET e o... Merge. Bom, em que caso você não faz as duas ações em seguida, isso me justificaria, então, quando você usa só o VET e não faz o MET? Quando você quer sincronizar, lembra daquele slide em que tem commit e share, change e sync. Porque você, primeiro, você sincroniza o seu repositório com a rede e depois você decide o que você quer mergear. O Git e as ferramentas distribuídas permitem isso. Porque, às vezes, acabou não incluindo um slide aí. Tinha um slide em que eu exemplificava exatamente essa situação. Que era um problema, por exemplo, do pull request. Eu faço um pull request... Assim, dezenas de pessoas fazem um pull request para um único mantenedor de código. Concorda? E o GitHub precisa saber do código de todo mundo. Então, ele sincroniza o código de todo mundo e depois o monitorador vai escolher qual código ele vai aplicar. Esse é exatamente o caso em que você perguntou. Eu primeiro sincronizo todo mundo e depois eu seleciono quem que vai entrar. Você normalmente pode fazer isso na sua máquina também. Mais alguma pergunta? Bom, então era isso. Obrigado pela presença de todos. Se alguém quiser me contatar, está aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa em privado aqui, depois também eu devo ficar mais uns minutos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.